Vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 dicas para iniciantes no Stardew Valley Então se você nunca jogou Stardew Valley ou joga e não sabe muita coisa Assiste esse vídeo para começar seu save super bem A primeira dica que eu vou dar para vocês, vocês vão entrar no menu Em opções e aqui vai estar escrito Exibir o local de acerto da ferramenta Você marcando isso, você não vai gastar energia à toa Porque vai mostrar aonde sua enxada vai acertar Ou seja, você não vai clicar sem querer, por exemplo, errado Sim, porque você vai saber aonde está marcando Então é algo que vai te ajudar muito Principalmente agora no início que você não tem tanta energia Não gaste seu tempo limpando o terreno, gente Isso é uma perda de tempo e uma perda de energia totalmente Você só vai limpar aonde você vai plantar Mais do que isso, você não vai limpar Descendo o rancho da Marni, você vai vir aqui nessa pontezinha Nesses lugares aqui, sempre tem cebolinha durante a primavera Ela vai te dar energia e saúde Isso é muito bom para você, principalmente agora no início Porque o que mais acontece é ficar sem energia O que mais acontece é desmaiar por falta de energia Sempre vem aqui, todo dia de manhã Pega sua cebolinha e depois vai trabalhar A próxima coisa que você vai fazer é pescar Depois que você pescar, você vende todo o seu peixe aqui na caixa de remessas Assim você vai conseguir um bom dinheiro diariamente Bom, o dia está chovendo, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês Aqui na praia tem essa ponte quebrada Você vai precisar de 300 madeiras Então a gente vai consertar essa ponte E assim que a ponte estiver consertada Você vai ter uma fonte de dinheiro maravilhosa diariamente também Pegando esses oriços do mar, coral, concha, ostra, oriço A oriço já falei Você vai vender isso aqui e vai conseguir um bom dinheiro Tipo, bastante dinheiro mesmo 930 só com isso aqui Imagina então se você der sorte e tiver o dobro A próxima dica é Junta muito dinheiro Até o dia 12 da primavera Porque dia 13 teremos o festival do ovo O que acontece nesse festival do ovo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como ganhar ele Mas eu vou te falar o que você encontra nesse festival Tenta ter o máximo de dinheiro possível E o festival do ovo começou na praça Chegamos aqui E aqui está o Pierre E aqui vai ter semente de morango por 100 reais É o seguinte, semente de morango você só encontra na primavera e nesse festival Você não vai encontrar mais nenhum lugar nessa semente É só aqui Então compra, gasta todo o seu dinheiro Eu não tenho muito, então só deu 25 Mas gasta todo o seu dinheiro Agora é só plantar todos os morangos Bom gente, eu estou aqui com 9 morangos E eu vou vender todos eles Porém, eu vou deixar 3 guardados Então vendi aqui Eu tinha 9, vendi 6 e fiquei com 3 Porque ano que vem Você já pode começar com uma plantação enorme de morangos É só você ir, colocar esses morangos no gerador de sementes E plantá-la na estufa E ir replantando, replantando Até você ter uma boa quantidade E começar a primavera do segundo ano muito bem Tá bom? Então essa é uma dica maravilhosa Bom, vou vir aqui na Robin E vai comprar um silo Coloca ele aonde você quiser Bom, depois que a gente corta toda a grama E o silo ficou cheio Você vai desvaziar ele Mas como você vai fazer isso? Você vai vir aqui e vai pegar toda a palha que tiver aqui Vai guardar toda essa palha E vai poder catar mais E aí você vai guardar isso aqui no baú, no caso Pra você estocar E não ter que gastar dinheiro com palha Que é péssimo Outra dica que você deve fazer É cercar aonde os seus animais vão ficar Por quê? Eles podem ser levados pra um coiote no meio da noite Tem 50% de chance de acontecer E se você cercar e deixar eles ao ar livre Eles vão ficar muito felizes Aí aqui você coloca um portãozinho E abre pra sua galinha Sua vaca, sei lá, sair E aí ela vai comer toda essa grama E vai ficar muito feliz Ou seja, vai te dar ovo com qualidade melhor Bem mais rápido Ela não quer sair porque ela é bipolar Mas uma hora ela sai E é isso aí Essa dica é um pouquinho mais avançada Então você vai precisar de um cristalário Tá bom? Ele se faz com barra de irídio Ah, é um negócio, não é muito doido Você vai colocar ele aqui E vai colocar Jade Você vai deixar essa Jade processa E aí ele vai começar a duplicar as suas Jade Assim que você vai colocar Você sempre vai estar pegando Lembrando que aqui o meu está em uma velocidade avançada Não é tão rápido assim, tá bom? Demora uns 4 dias Mas demora bastante horas Pra Jade sair E com elas você vai num domingo Chegando aqui Você vai nessa moça aqui Aos domingos, tá bom? Tem que ser no domingo Porque ela vai estar trocando Jade por escada Isso vai te ajudar no quê? Na caverna da caveira, gente Pra quem não sabe Eu posso fazer um vídeo explicando Mas na caverna da caveira A melhor forma de ser discada E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Espero que tenha te ajudado Essas dicas, tá bom? Um beijo pra todo mundo Tchau, tchau E fui!